Aí, ó! Aí, ó! Coco! Diretamente da fábrica ali, ó! Vendo, ó! Vendo um copo certo? Vendo, Débora! E eu vou beber o quê? Eu vou aqui naquilo, né? Vai! Dá de banho aí, Ju! Beba a metade, né? Esse beijo um pouco pra eu... Tá quente, não! Ó, rapaz, Ju! Vai beber tudo, né? Vai! Fala! 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 Aí, vai! Aí, lá! É dois, mais! É? Tá boa, Tori! Ó! É a chuva tão mágica, hein? Eu, eu, agora! Obrigado por assistir.